É tradição no Brasil. Todo fim de ano, no último dia, tem a mega cena da virada. Sempre com um baita prêmio em dinheiro. Neste ano, a bolada deve chegar à casa dos 300 milhões de reais. E não tem jeito. Quem aposta já começa a fazer planos com a grana que sonha em ganhar. Em primeiro lugar, ajudar a minha família e depois ajudar muita gente que precisa. Talvez comprar uma casa, um carro, ajudar a minha família. Fazer essas coisas, assim. De início, né? Depois eu não sei o que eu faria. É tanta coisa que eu não tenho noção. Os apostadores têm até às 5 da tarde do dia 31 para jogar. No mesmo dia, às 8 da noite, é feito o sorteio. Então, no último dia do ano, o Brasil pode ter mais um milionário. Ou alguns novos milionários. E tem investimento para todo perfil de rico. Para quem tem o sonho de morar num imóvel de luxo, por exemplo, pode escolher um apartamento como este, que está sendo construído num dos locais mais valorizados da capital. Hoje em dia, a gente não consegue mais comprar uma casa em frente ao parque. Então, o conceito é para trazer a tranquilidade de uma casa para um parque hoje, que é um dos parques mais procurados dos goianenses, que é o Parque Vaca Brava. São 67 apartamentos divididos em 4 andares. Quase todas unidades de 400 metros quadrados. 9 delas de 800 metros quadrados. E a cobertura, que aliás já está vendida, de 1.361 metros quadrados. O valor do metro quadrado é de 10 mil reais. Logo, os apartamentos comuns valem 4 milhões cada. Os maiores, 8 milhões. E a cobertura saiu por 13 milhões. Olha só que baita apesão. Esse aqui já decorado, né? Aqui a gente tem a sala. Sim, a sala ampla, com 5 ambientes, né? Que a gente fala, tem ambiente da TV, tem ambiente da leitura, ambiente de tomar um chá. A gente já vem com churrasqueira a carvão, tem o bar. E aqui a gente tem a passagem íntima, né? Que tem um elevador de serviço ali, que se a pessoa chegar, tem uma festa acontecendo, e ela não estiver arrumada, ela já pode passar direto para os quartos, arrumar e depois sair lá para o hall social. Todos os quartos são suítes? Todos os suítes plenas. Pode ir aí para você ver o tamanho da suíte. Aí, um baita banheirão aí, ó. Olha o tamanho desse quarto aqui. Bem integrado, eles colocaram uma cama sobre medida, né? Que é maior do que a king size. Maior do que a king size, essa? Olha que baita camona, ó. De cá, um closet. Um closet. Uma lameda de guarda-roupas. Jesus, parece uma loja. Vem cá, ó. Olha o tamanho. Ó, você sai fazendo curva aqui. Eita! E se você for o felizardo que vai ganhar os 300 milhões da Mega da Virada, pode comprar sozinho a torre inteira, com 67 apartamentos. Porém, além de imóveis, quem ganha muito dinheiro, também quer andar bonitão sobre quatro rodas. Essa BMW, olha só o acabamento interno desse carro conversível, show, como o pessoal fala, top de linha. Você estaria com alguns milhões aí na conta, pagaria fácil 170 mil. Ou numa Mercedes, ou numa Mercedes, como essa, preta, mais clássica, séria, imponente, um carro no valor de 300 mil reais. Ou, quem tem o sonho de uma Porsche carreira, um carro também clássico, esportivo, de alto padrão, desembolsaria aí a bagatela de 350 mil reais. Ou, olha só, um sonho, uma verdadeira nave espacial, a Lamborghini. Se você ganhar esses 300 milhões e aplicar o dinheiro, suponhamos que consiga um rendimento médio de 1% ao mês. São 3 milhões por mês, sem mexer no montante principal. Dá pra comprar três Lamborghinis desta todo mês e ainda sobra pra comprar uma Mercedes e uma Porsche. É mole? Eu que não sou bobo já fiz minha aposta. Boa sorte pra nós!